E aí gente, aqui é o Daniel Sherman do curso de guitarra online, estou de volta depois, desde sexta-feira passada, passei sexta, sábado, domingo, segunda e até uma metade do dia de hoje sem internet, banda larga, então fiquei bem off e enfim, aproveitei e gravei mais uns módulos para o curso de guitarra online logo logo já estarão no ar aí, finalizando a questão dos arpejos e para eu falar em arpejo, que é um assunto sempre muito bem-vindo aqui no mundo guitarrístico eu vou fazer um vídeo hoje sobre uma música do Eric Johnson que ele lançou agora tem a ver com o extrato, com a guitarra extrato, extrato, não sei o que acabei de assistir, muito bacana, cheio de arpejo e aí eu resolvi fazer um vídeo sobre arpejo então vamos lá explicar como é que funciona essa questão do arpejo dentro de uma composição então é o seguinte, eu escutei a música dele, muito bacana por sinal, todas as músicas do Eric Johnson, eu sou fanzaço dele e aqui eu criei uma harmonia muito simples que a gente faz muito por aí que é o seguinte, eu fiz um Si maior um Dó sustenido menor um Lá maior e um Mi maior então só acordes básicos deixa eu tirar aqui a distorção então, Mi maior, Si maior Dó sustenido menor Lá maior e Mi maior vocês viram que eu toquei com pestana meia pestana, duas pestanas e aqui o Lá eu fiz com pestana também porque eu estou acostumado, tá? eu estou acostumado a tocar muita coisa com pestana até mesmo usando o quarto dedo mas isso, para isso, precisa compreender bem o braço e aí eu te convido aí para o curso de guitarronline.net que as matrículas estão abertas aproveita aí, que tem vaga ainda sempre vai ter vaga, na verdade mas aproveita aí que eu ensino lá exatamente essa questão de aprender os acordes dentro de cada região em Cagédia, enfim mas vamos lá então eu fiz essa sequência Si maior Dó sustenido menor Lá maior e Mi maior acordes simples só que aí eu pensei num arpejo um pouco mais cheio de coisas que aí o acorde de verdade seria Si com sétima Dó sustenido menor com sétima Lá sete mais e o Mi sete mais são esses acordes aqui olha que interessante Si com sétima não é difícil de fazer Dó sustenido menor com sétima Lá sete mais e Mi sete mais percebam que são acordes simples então primeiro a gente, quando a gente conhece os acordes e sabe as notas dos acordes facilmente eu consigo definir as notas de cada um desses aqui por exemplo o Si eu já tenho na minha cabeça Si Ré sustenido e Fá sustenido é a tríade o acorde simplão lá que eu comecei a fazer Dó sustenido menor é o Dó sustenido é... deu branco Mi e Sol sustenido o Lá maior é o Lá Dó sustenido e o Mi e o Mi maior Mi Sol sustenido e Si portanto aqui eu já tenho quem? a famosa tríade então isso aqui é tríade só que quando eu tenho a sétima aqui ela vai se transformar esse acorde vai se transformar em tétrade é um acorde baseado em tétrade e aí a sétima do Si em relação ao Si é a nota Lá então acrescento o Lá aqui na jogada a sétima em relação ao Dó e aí isso está em intervalos também tem um módulo no curso sobre intervalos que é a regra da música a sétima em relação ao Dó sustenido vai ser a nota Si a sétima maior em relação ao Lá é o Sol sustenido e a sétima maior em relação ao Mi é o Ré sustenido portanto eu vou pegar essas notas percebam bem estou falando de notas tá e vou distribuir em algumas partes aqui do braço então por exemplo o Si Ré sustenido Fá sustenido e o Lá eu vou colocar aqui Si Ré sustenido Fá sustenido Lá Si Ré sustenido Fá sustenido Lá depois o Dó sustenido menor eu vou fazer aqui só que eu não vou começar daqui de cima que é Dó sustenido Mi Só sustenido Si Dó sustenido Mi Só sustenido e Si por que eu não vou começar daqui de cima porque eu vou fazer uma ligação do arpejo de Si com o arpejo de Dó sin menor olha que legal e depois eu vou fazer o arpejo de Lá sete mais aqui ó o Dó sustenido tem aqui e tem aqui olha que interessante aí eu vou direto pro Lá Lá Dó sustenido Dó sustenido é Mi Sol sustenido Lá Dó sustenido Mi e vou cair direto no Lá aqui ó perdão e aí o arpejo de Mi sete mais eu vou começar daqui de baixo também mas é baseado nesse desenho aqui ó Mi Sol sustenido Si Ré sustenido Mi e Sol sustenido só que eu começo aqui de baixo ó e aí é baseado mais ou menos no som que eu ouvi do Eric Johnson deixa eu ver a velocidade aqui ó pra vocês escutarem a bass pois assim 1, 2, 3, 4 E aí Música Mas ó, percebam bem, eu fui juntando as notas E começa tudo de novo Pensamento de notas, eu consigo com isso entender os arpejos Se eu tenho intervalos na minha cabeça, estudo certinho, entendo a régua da música Eu consigo compreender acordes como esse Se eu consigo fazer simplesmente os acordes simples Eu já consigo detectar as tríades, pensando em notas E esse é o carro-chefe do curso de guitarronline.net Se tu estiveres afim de estudar mais, entra aqui na descrição Tem um link para ir direto no curso de guitarronline.net e se inscrever no curso E também se tu quiseres receber dicas aí no WhatsApp Tem um grupo aberto do WhatsApp O convite está aqui na descrição Espero que tenham gostado Tá legal? Agora, finalmente estou usando somente aqui o meu espaço do meu Home Studio Para gravar, editar e depois subir no YouTube Porque estava bem difícil gravar, editar e depois pegar o computador E levar onde tinha o Wi-Fi para poder subir o vídeo Então, finalmente agora as coisas voltaram ao normal Bom, é isso aí gente, um abraço Fiquem na paz Ótima semana E é isso aí, até o próximo vídeo